Eu sabia que me mentia, se eu pensei que era mentira, toda a coisa linda que a mim me dizia Oi gente, eu sou a Dani Viles e a gente vai falar um pouquinho sobre Mega Hair Eu trabalho com três técnicas, que é a fita adesiva, micro cápsula e nano cápsula As três técnicas, elas são aprovadas por dermatologistas E a gente vê tanto a questão da... na avaliação a gente vê toda a questão Qual técnica a gente vai utilizar no cabelo de cada cliente Porque cada caso tem que ver a questão de praticidade, se frequenta academia, se não frequenta academia Se lava todos os dias, se faz alguma química no cabelo Tudo isso a gente vê na hora da avaliação, pra ver qual é a técnica melhor e como a gente pode trabalhar Uma das técnicas que eu trabalho bastante também é uma técnica junto com o Mega Hair de mechas inteligentes O que que é? São mechas que vão fazer uma cor no teu cabelo, mas sem mexer no teu próprio cabelo A gente trabalha só no Mega Hair Nesse domingo, as primeiras seis clientes que entraram em contato, elas vão ganhar 15% de desconto Na sua primeira colocação de Mega Hair Entrem no meu Insta pra mais informações E qualquer coisa me chamem no WhatsApp também